Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Eu tenho um recado de Deus que com certeza vai abençoar o seu dia. João capítulo 15, verso 7, fala assim, Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor um grande segredo, o como você obter resposta de Deus. Hoje existem muitas mensagens como obter resposta de Deus, como Deus ouve a nossa oração, qual o segredo de Deus nos responder. Esse texto aqui é muito claro. O segredo de Deus responder nossas orações. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Então o primeiro segredo é permanecer no Senhor. E essa palavra permanecer é você andar em obediência, andar na dependência de Deus, é você estar junto todos os dias na presença de Deus, não se apartar, permanecer. E essa é a palavra. Agora, muitas vezes, a nossa tendência natural é a gente quebrar a cara, é fazer o que dá na cabeça, aí quando chega o problema, a gente corre para o Senhor. Senhor, dá o livramento. Senhor, eu tomei uma decisão errada, agora estou com um grande problema. E aí a gente está naquele chororô, no mimimi. Então nós temos que andar na dependência de Deus, para que as nossas escolhas sejam as escolhas de Deus, para que o nosso caminho sejam os caminhos de Deus. Então o Senhor, Ele quer que você permaneça, assim como o pastor de ovelhas, Ele cuida das suas ovelhinhas. E a ovelha, ela tem uma visão muito curta, se ela se desviar do rebanho, ela se perde e é presa a face dos lobos. Existe também o terreno, que muitas vezes tem buracos, tem caminhos complicados. Então a ovelhinha tem que estar próximo ao pastor, ouvindo a voz do pastor, e seguindo o direcionamento, o que o pastor está dando, seguindo o pastor. Então isso significa permanecer no Senhor. E a Bíblia fala assim, permanecer diz em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiser, diz, e você será feito. Então nós vemos a segunda verdade, permanecer, a primeira permanecer no Senhor, e segundo, as palavras de Deus estão no nosso coração. é você praticar a palavra de Deus, é você viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o verdadeiro alimento para a sua alma, para o seu espírito. A palavra de Deus, ela estabelece princípios na sua vida, do caminho que você deve andar. é como uma bússola, é como o livro da Constituição, que você tem que seguir, arrisca os princípios da palavra de Deus, que Deus nos concedeu a sua palavra, que é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. E aqui, a palavra de Deus nos ensina, como nós podemos orar, com sabedoria, e orar de acordo com a vontade de Deus, quando você ora a palavra de Deus. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 1,20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim, e o amém de Deus. Então, quando você ora as promessas de Deus, de acordo com o momento, ao qual você está vivendo, você está fazendo a oração mais correta, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Isaías 55, verso 11, a palavra que sair da sua boca não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Então, quando você ora as promessas de Deus, saiba que você vai ter o sim e o amém de Deus. Então, quando você ora as promessas de Deus, você está fazendo a oração baseado na palavra de Deus, e Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, queridos, que vocês aprendam a viver na palavra, a praticar a palavra, e andar nos princípios da palavra do Senhor, porque só assim a oração de vocês terá impacto, terá resposta. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e você será feito. Então, que vocês coloquem em prática esse ensinamento, permaneça no Senhor, ande na dependência do Senhor, porque Ele é o vosso pastor, e nada vos faltará. E a Bíblia diz também, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. O que agrada a Deus, é quando você permanece nele, e quando você vive as promessas de Deus, quando você anda nos princípios eternos, da palavra do Senhor. Deus se agrada, e Deus tem prazer em nos abençoar. Eu quero orar por você e pela sua família. Pai, eu quero orar por todos os teus filhinhos, que receberam essa mensagem. Pai, o Senhor ajude teus filhinhos, a andar na palavra de Deus, a viver os princípios da tua palavra, e andar na dependência de Deus. Nós estamos num mundo cruel, que oferece prazeres transitórios, prazeres efêmeros, mas são caminhos da morte. A tua palavra diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que nós possamos andar, ó Deus, focado no Senhor, andar nos princípios da tua palavra. Senhor, que as famílias se unam pra orar, pra ler a Bíblia, que as famílias se unam, Pai, para adorar o Senhor, pra louvar o Senhor, porque essa é a nossa chamada. Senhor, o Senhor quer abençoar as famílias, Pai, neste ano, 2024, e que as famílias, Senhor, se reúnam para fazer culto doméstico, Pai. Senhor, que o Senhor cure as famílias, restaure as famílias, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, que o Senhor traga, Senhor, restauração, salvação, traga avivamento espiritual. Pai, traga cura pra aquele que tá doente. Pai, abre as portas de emprego pra aquele que tá desempregado. Senhor, traga libertação pros nossos queridos, Pai. Traga salvação pra aqueles que ainda não conhecem Jesus. É a minha oração, Pai, em concordância com meus irmãos. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com seus amigos, pra que sejam também abençoados com essa palavra. Eu peço também pra você, se você ainda não me segue, no YouTube, no Instagram, eu ficarei muito feliz que vocês venham me seguir. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Shalom Adonai. Coloca os seus pedidos, esse chat, que estarei orando por vocês.